Parabéns, senhora, por essa força que continue invulgando essa família em sua vida. E você é um grande exemplo para a gente e é uma grande honra poder estar aqui hoje e estar fazendo essa oportunidade para você. Parabéns, senhora. São Paulo, na vereadora Carol. Boa noite, boa noite a todos. Obrigada por encher essa casa. Muitas discussões, às vezes, aqui ficam vazias e falta a presença de vocês. Sejam bem-vindos, todos vocês. E o céu suplevia uma de ser homenageado num dia de casa cheia. E, na verdade, nós, vereadores, somos representantes do povo. E, para nós, não tem coisa mais gostosa do que ver e deixar as pessoas verem que o nosso trabalho é sério, é comprometido. E acho, sim, que você merece esse título. Acho que todo mundo que dá a cara, a tata, para ser vereador, cada um de nós, sabe o ônus e o bônus disso. Temos pessoas aqui que já foram outros vereadores e nós sabemos também como isso é ingrato. E, muitas vezes, você faz um grande papel na política, como o professor Adriano está aqui, já foi presidente de nossa casa. E, muitas vezes, não é reconhecido no nosso nome. Então, acho que todo mundo que dá o seu nome se coloca à disposição para ser representante do povo, para se escorrer um governo ou com a casa de leis em luta pelos objetivos e pela justiça, merece, sim, ser um cidadão da uma decência. Eu não nasci aqui, eu vim para cá pequena, antes de me alfabetizar, mas gostaria muito de ter esse título, porque é um orgulho dizer que eu sou novodessense. Escolhi novodessa para a minha cidade, cidade para criar os meus filhos e a cidade onde eu quero ser enterrada. E acho que você fez a mesma escolha e, por isso, merece esse título. Gostaria de contribuir com o voto. Mais uma vez, obrigado à presença de todos. Com a palavra, vereador Cláudio. Bem, seus vereadores, imprensa, municípios, nesse primeiro internet, boa noite. Também queria agradecer a presença de cada um de vocês, o saldo clube da terceira idade. Queria também parabenizar aqui o nosso vereador Fagner Maridão por esse título. Eu acho que o título merecido. Celso, nós conhecemos ele. É, eu acho que o título merecido.